Bendito seja o Senhor pela força e fecundidade da Sua Palavra, que Ele nos dá a cada dia como alimento espiritual. Ela é luz para os nossos passos e realiza poderosamente aquilo que promete em nossas vidas. No Salmo 33 nós rezamos dizendo, o Senhor liberta os justos de todas as angústias. E eu me perguntava, mas eu sou justo, Senhor, para que essa palavra se cumpra em mim? Na dúvida recorramos à intercessão de São José, o justo, para que interceda por nós, pelas nossas angústias. Possa o Senhor, por sua intercessão, nos livrar de toda a ansiedade. Possa o Senhor renovar em nós o dom da ciência, o dom infuso da ciência, para que nós demos o devido peso, a devida dimensão a cada realidade. Às vezes a gente tende a não dar a devida importância às grandes graças que Deus nos dá e louvamos pouco por elas. E às vezes damos um peso tão grande para os problemas que nem sempre têm a dimensão, uma dimensão tão grande como aquela que nós damos. Seja reforçado, portanto, o nosso louvor. Deus nos livre de tantos temores e sua face resplandeça sobre nós e sobre aqueles que nos foram confiados. Como diz o salmista, do coração atribulado, Deus está perto. Ele conforta os de espírito abatido. E no Evangelho, Jesus ensina os seus discípulos a orar. A primeira coisa que diz é que quando nós rezamos, não é necessário multiplicar as palavras. Isso porque Deus já nos conhece profundamente. E com poucas palavras, nós abrimos o coração para nos dar conta sempre mais do quanto Ele está próximo e cuida de nós. O Pai sabe muito bem quais são as nossas necessidades. Nós não precisamos convencê-lo disso. Na oração, nós preparamos o nosso coração para acolher as suas graças. Graças de um Pai cuja vontade para nossas vidas é sempre amor. Um Pai misericordioso, que nos torna sempre mais semelhantes a Ele. Um Pai que, como nós vimos no Salmo, nos protege e nos livra de todo o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louco.